Câmera escondida em sua casa E por um truque aí no estúdio, eles colocam você sobre a minha mão Nós todos nos reconheceríamos, sabe por quê? Embora a miniatura você está em proporção Os ângulos são mantidos E as medidas são diretamente proporcionais A ciência e as artes Há muito tempo aprenderam a ler a natureza nesta proporção No século V a.C. os gregos desenvolveram esta medida Veja este livro, esta capa é um retângulo Ele poderia ser muito fino Ele poderia ser muito gordo Não, ele é bem proporcionado Quando ele é agradável à vista Eles perceberam que o comprimento, a largura e a diferença estão numa proporção Chamaram o número para o qual converge o valor dessa proporção De número de ouro, número áureo Número porque é um desenvolvimento matemático Se calcula este número Áureo porque ele é agradável à vista Ele é estético É a arte e a matemática Novamente juntos Vamos começar nossa viagem pela Grécia Antiga Uma gloriosa civilização que encontrou o caminho da sabedoria Unindo o espírito e a razão Os gregos adoravam o teatro E nas arenas sofriam com as famosas tragédias Ou se deliciavam com as comédias Nas ruas da Grécia, mestres e discípulos discutiam conceitos de filosofia, história, matemática e ciências Nas artes da Grécia teve grandes escultores e arquitetos que fizeram obras incríveis Visitando a cidade de Atenas Avistamos no alto de uma de suas colinas O Templo das Virgens Ou Partenon Um belíssimo edifício rodeado de colunas Péricles, o chefe político de Atenas Contratou um dos maiores escultores da Grécia Fidias Para dirigir pessoalmente a construção do Partenon Mas afinal, o que isso tudo tem a ver com a matemática? A resposta está nas medidas do Partenon A fachada do Templo é um retângulo em que o lado maior dividido pelo lado menor É igual à divisão entre o lado menor e a diferença entre o lado maior e o menor Bom, mas e daí? Não será apenas uma coincidência? Não, os gregos não usaram essas medidas ao acaso Eles consideravam muito mais harmonioso, bonito e agradável de se ver os retângulos que tinham essa proporção Que é conhecida como proporção áurea ou proporção de ouro Ainda hoje, artistas e arquitetos, intuitivamente, sabem que objetos com essa proporção São os mais agradáveis esteticamente O número de ouro está presente em incontáveis obras de arte e monumentos arquitetônicos Como neste quadro de Mondrian Ou nesta casa projetada por Le Corbusier Mas está presente também no pentagrama Símbolo da seita religiosa criada pelo filósofo e matemático Pitágoras Os pitagóricos se encantavam com o fato De que ligando-se as pontas da estrela por meio de linhas Obtém-se um pentágono E a intersecção destas linhas em seu interior Forma outro pentágono Dentro do qual podemos formar uma outra estrela menor Mas cujas proporções são as mesmas da primeira E assim por diante Trata-se, na verdade, de uma propriedade fascinante Mas para os pitagóricos O mais importante era o fato de que estas mesmas linhas Organizam-se segundo a proporção áurea O critério estético que os gregos criaram Virou um padrão para diversas civilizações E se consolidou ao longo do tempo Vamos por volta do ano 1500 Antes mesmo do Brasil ser descoberto pelos portugueses Lá na Europa, ganhava força um movimento chamado de Renascimento Que buscava de forma intencional retomar os valores estéticos da Grécia Antiga Foi no Renascimento que um dos maiores artistas da humanidade, Leonardo da Vinci Desenhou esta figura Chamada o Homem Vitruviano Aqui podemos ver a proporção de ouro relacionada com a estrutura ideal do corpo humano Segundo várias tradições antigas O umbigo deve dividir o corpo segundo a seção áurea Ou seja, o resultado da divisão da altura total pela altura do umbigo Deve ser o número de ouro Nesse outro quadro de Leonardo da Vinci Chamado São Jerônimo A figura principal está perfeitamente contida em um retângulo de ouro Essa técnica foi usada por vários artistas ao longo dos anos Até os nossos dias No Brasil, Portinari tem em seus quadros um senso de composição decorrente de um grande conhecimento da proporção áurea Entretanto, o artista soube usar a perspectiva e a proporção de maneira própria Sem seguir as normas como uma receita Neste quadro, as linhas da composição conduzem o nosso olhar para este ponto Onde encontramos apenas mais um dos trabalhadores Numa composição clássica, neste lugar, estaria a figura de maior carga simbólica ou hierárquica da pintura Aqui encontramos apenas mais um dos trabalhadores E nem seu rosto podemos ver É uma maneira de usar a proporção com outra finalidade Para o pintor, nesse cafezal, a figura central é apenas mais um entre tantos trabalhadores É um quadro do modernismo, mas que se utiliza de instrumentos clássicos e do renascimento italiano Na década de 50, o artista romeno-francês Samson Flexor Também se dedicou aos estudos da proporção áurea Que marcou fortemente seu trabalho Partindo das representações figurativas do início de sua carreira Aderiu ao movimento da abstração geométrica E buscou tornar visíveis pensamentos abstratos Através do uso de modelos matemáticos em suas pinturas Flexor quis unir a qualidade puramente pictórica A uma paixão por uma ordem rigorosa Soube aliar em seu trabalho Elementos da sabedoria clássica A ousadia da abstração moderna Tornando-se um dos principais introdutores da arte abstrata no Brasil A arte é a transformação do ordinário no extraordinário E a matemática é a maneira de você, através do ordinário, explicar o extraordinário E eu comecei a utilizar a sessão na hora na formatação do meu trabalho A divisão das coisas, do açúcar dentro da tela A partir da forma da tela Então ele tem servido como um guia, talvez, como uma estrutura Na qual eu construo o meu trabalho Arquitetos e pintores usaram essas proporções ao longo dos anos Mas ninguém consegue explicar o que as faz tão atraentes e harmoniosas Ensinadas nas escolas de belas artes do mundo todo após o Renascimento A proporção áurea foi aos poucos se tornando repetitiva e árida O que fez as escolas modernas procurarem outras formas de proporção A descoberta dessa proporcionalidade Deu ao homem uma segurança sobre a criação Estabelecendo um parâmetro para a perfeição O que é a perfeição? Os antigos se preocupavam muito com encontrar uma coisa que tivesse um grau de perfeição Tal que ele fosse possível de ser genérico Tal era o seu grau de perfeição Essa proporcionalidade Ela não vai descansar nunca Ela pode ser contestada Ela pode ser polêmica Ela pode ser anti-acadêmica Ela pode ser acadêmica Mas ela nunca vai ser superada Porque ela é uma procura O que é 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 o que Até nas tribos mais primitivas, você encontra um uso para a proporção, não na consciência geométrica da Grécia, mas absolutamente na especulação plástico-estética da sua produção artesanal, os índios têm, na representação das ondas, das águas. Dá a impressão de que o homem tem em si uma situação de necessidade desta aceitação. Curiosos que são, os matemáticos investigaram a proporção de ouro e descobriram que ela pode ser traduída por um número. É um número de ouro, que foi batizado com a letra grega FI e vale aproximadamente 1,6180. O que o número de ouro tem a ver com a vida da gente? Vamos continuar nossa viagem e conhecer a história de um outro Leonardo, Leonardo Fibonacci, que viveu por volta do ano 1200. Leonardo nasceu em Pisa e era filho de um comerciante italiano chamado Bonaccio. Por conta do trabalho do seu pai, Fibonacci viajava muito, do norte da África aos países do Oriente. Nessas viagens, ele teve contato com diferentes métodos de fazer cálculos. Fibonacci percebeu que a forma hindu-arábica, os números que nós usamos hoje, era a mais prática para registrar quantidades e fazer cálculos que a forma europeia, na qual se usavam letras. Fibonacci escreveu um livro em que explicava o uso dos novos numerais e alguns métodos de cálculo. O livro continha ainda uma coleção de problemas matemáticos, e dentre eles, um problema sobre a reprodução de casais de coelhos. Todos sabemos que os coelhos se reproduzem rapidamente. E como Fibonacci era matemático e não mágico, ele propôs a seguinte questão. Um casal de coelhos, eles procriam uma vez por mês. Esses filhotes levam dois meses para crescer e geram um novo casal de coelhos. Ao longo de 12 meses, quantos coelhos serão gerados a partir de um único casal? Muitos. Uns 100 coelhos. Vou chutar, 40. Em janeiro nasceu o casal. Fevereiro, mais um, mais dois, são três. Março. Pelo amor de Deus, tem que ter uma calculadora. Os problemas para a matemática não são problemas, são a razão de sua existência. Um problema é um desafio a ser solucionado, uma questão a ser resolvida. A matemática tem um caso de amor com o problema. Fazendo as contas dos coelhos, Fibonacci viu que no primeiro mês temos apenas um par de coelhos. No segundo mês, continuamos com um par de coelhos. No terceiro mês, já são dois pares. No quarto mês, são três pares. No quinto mês, são cinco. No sexto mês, são oito. No sétimo, são treze. No oitavo, são vinte e um. No nono, são trinta e quatro. No décimo, são cinquenta e cinco. No décimo primeiro, são oitenta e nove. Finalmente, em um ano, teremos 144 pares de coelhos. Ufa! O mais interessante disso tudo é que a solução desse problema é uma sequência de números que tem uma propriedade curiosa. A partir do terceiro termo, cada número é obtido pela soma dos dois anteriores. Dá uma olhada. Dois é igual a um, mais um. Três é igual a dois, mais um. Cinco é igual a três, mais dois. Oito é igual a cinco, mais três. Treze é igual a oito, mais cinco. E assim segue indefinidamente. Essa sequência de números um, um, dois, três, cinco, oito, treze, vinte e um, trinta e quatro, cinquenta e cinco, oitenta e nove, e por aí vai, ficou conhecida como sequência de Fibonacci. Bom, aqui tem um fato muito curioso. Se pegarmos os números da sequência de Fibonacci, a partir do segundo número, e dividirmos pela própria sequência de Fibonacci, a partir do primeiro número, vamos obter valores que convergem para o número 1,6180, ou seja, o número de ouro. Mais curioso ainda é que algumas plantas e árvores crescem de acordo com a sequência de Fibonacci. Olha só, algumas árvores se ramificam de acordo com os números de Fibonacci. Embaixo um ramo, depois dois, mais acima três, cinco, e por aí vai. Será mesmo coincidência? Provavelmente não é mera coincidência que a natureza tem algumas sequências de números, ou alguns números que são fixos em seus organismos. Então, por exemplo, eu sei dizer para você se uma planta é ou não da família do lírio, mesmo que essa planta venha do Japão ou do Nepal e eu nunca a tenha visto, simplesmente por conhecer o número de pétalas ou o número de estruturas sexuais que essa planta tem. Então, eu não sei exatamente dizer se a natureza sabe contar, mas sem dúvida ela segue alguns padrões matemáticos dentro de uma organização que permitem com que a gente, com o biólogo, reconheça esses padrões e possa lançar a mão deles para organizar essa natureza da maneira que a gente considera mais conveniente. Dentro dessa concha mora um pequeno molusco chamado Nautilus. E é ele mesmo quem constrói sua casa. A medida em que o Nautilus vai crescendo, ele vai construindo um novo quarto para morar. E cada novo quarto é maior que o anterior, exatamente na proporção da sequência de Fibonacci. A espiral da concha do Nautilus tem uma propriedade interessante. Se tomarmos qualquer uma das câmaras e ampliarmos, ela vai se encaixar perfeitamente na câmara seguinte. O animal cresce numa mesma proporção, a proporção áurea. E o mais impressionante é que se todas as câmaras forem aumentadas na mesma proporção, todas elas vão se encaixar nas câmaras adjacentes e assim por diante. Eu tenho a impressão de que esse número de ouro deve ter sido um achado, depois da atenta e disciplinada observação do referencial. As cores se encontram distribuídas na natureza no número de ouro. As cores quentes estão para as cores neutras, do mesmo jeito que as neutras estão para as cores frias. Ou seja, você nunca encontra grande quantidade de vermelhos, laranjas e amarelos. Mas você encontra uma quantidade raflada de ocres, cinzas, mas enormes quantidades de verdes e azuis. Essa é exatamente essa proporção. O número de ouro é consequência de indagações. Ele não é uma procura específica. Eu suponho que durante a história não vai haver em nenhum momento, um instante, em que o cara fala, vamos procurar o número de ouro para ver se ele corresponde a isso ou aquilo. Infeliz Dido, então era verdadeira notícia de que te extinguiras pela espada em decisão extremada? Na poesia também existem relações matemáticas. Pelos astros, juro. Pelos deuses do alto e pela boa fé, se há alguma nas profundezas da terra. Esses versos contam as andanças de um herói de Troia. E foram escritos por Virgílio, um poeta romano que viveu no século I antes de Cristo. Por lugares desolados e a noite profunda, obrigaram-me com seu comando. Nem poderia crer que minha partida te trouxesse tamanho sofrimento. O Virgílio não tinha total liberdade, quando se propôs a escrever em Eida, de escrever qualquer tipo de poema, porque a poesia nessa época é toda codificada a partir de modelos que são os gêneros. Detenho o passo e não te substraias ao nosso olhar. De quem foges? Este é o derradeiro momento que o destino me concede para falar-te. Então, o poema tem uma série de formalidades que ele precisa cumprir para ser um poema épico. No certo sentido, tem o assunto. Ele precisa falar de guerreiros e de grandes feitos. É essa matéria épica por excelência. Mas ele tem também que tratar dessa matéria num ritmo adequado. É um modelo que vai produzir um determinado ritmo ao longo da leitura do poema, que eu, mais ou menos, tentei reproduzir na minha leitura. E assim, em cada verso, o poeta se depara com esse problema técnico de ter que escolher palavras que transmitam o assunto de que ele quer tratar, mas que se encaixem no esquema métrico do exâmetro, mas também variando esse esquema métrico para não causar o enfado do ouvinte que ficaria com o ritmo datílico repetido indefinidamente. Mas além do padrão rítmico dos versos, estudiosos encontraram na estrutura da Eneida um outro tipo de padrão. Ela, hostil, mantinha os olhos fixos no chão. E seu rosto não se altera àquela tentativa de conversa mais do que se fosse dura rocha ou mármore do mar peso. Há, em cada poema, uma mudança no assunto ou na forma que o poeta Virgílio utilizou, separando os poemas em partes. Corresponde-lhe aos cuidados e iguala seu amor. Não menos Enés, abalado pela sorte iníqua, segue ao longe com lágrimas e se compadece da que se vai. Em muitos poemas da Eneida, é possível separar os versos em uma parte maior e outra menor, tomando o total de versos de um poema e dividindo pelo número de versos da parte maior. Encontramos números que estão muito próximos ao número de ouro. Do século V a.C. até o Renascimento, parece que as artes elegeram um critério estético, o número de ouro. Mas a matemática não ficou atrás. A harmonia também é refletida por uma proporção, o número de ouro. Mas o que é de fato surpreendente é como esse número aparece na natureza. No girassol, no náutrio, na escamação dos peixes. É, é um jeito interessante. A natureza escreve. O matemático e o artista se dão as mãos e leem a natureza, o número de ouro.